É um maravilhoso momento de a gente vir para cá e passar a nossa url, então esse é um momento um pouco complicadíssimo, ctrl c, ctrl v aqui, ok, não é isso que a gente quer, nesse nosso caso a gente está aqui no local, então esse daqui é o nosso diretório, bom, a gente pode trabalhar de duas formas, uma com urls amigáveis e a segunda forma é pegando a URI, então deixa o ctrl r, a gente pega esse cara aqui, na verdade aqui não é http localhost, mas agora é, ok, ele deu duas voltas ali porque não precisa disso, ctrl passe, vamos aqui de novo pegar essa url, tá, apaguei isso daqui, enviando, maravilha, ó, deixa eu pensar, bom, testei com o htaccess aqui, funcionou, mas a ideia não é mexer com o htaccess, nosso arquivo de configuração, então aqui nós vamos ter o url, vamos fazer aqui uma, vou chamar de um, recebe, ok, nosso novo cara, aqui no painel a gente vai ter que fazer o seguinte, site url, dessa forma aqui, ok, agora sim vamos conseguir vir aqui, beleza, url, no nosso arquivo index.pgp a gente vai ter aqui um, vou chamar de url, u só vai, filter underline input, input get, como é que chama o nosso cara aqui, não lembra, é u né, então a gente passa o u pra cá, e aqui nós vamos fazer um filtro, então, filter underline sunnities url, at u, vamos testar isso aqui, ele não tá retornando a nada, eu acho que é porque eu tô com o meu htaccess aqui, não, apaguei, o gunner é u, então aqui está, e aqui vai ser bem fácil agora pra gente, basicamente, é, a nossa url, esse cara aqui, é o nome do nosso arquivo .db, a gente sabe disso, o que que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui criar uma, um get url, url by id, url by id, a gente vai passar aqui o id, tá, aqui, na nossa home, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, if, if, ou se tiver algum valor aqui dentro, então, vou fazer um record, tá, record once, ok, a gente faz um record once no config, e depois um app, vamos testar aqui, não deu nenhum erro, aqui então a gente vai ter um header, ou melhor, a gente vai ter duas informações ali, né, a primeira delas é o seguinte, não sei se o config ali é necessário ou não, mas eu vou deletar aquele config porque eu acho que ele é completamente inútil ali, só o nosso app, então o que a gente vai ter que fazer aqui galera, ó, bem simples, entre aspas, né, então vou chamar de f, file, vai receber pf, nossa constante que tem o nosso caminho, ponto, barra, vou te dar um echo aqui em f, a gente vai passar o nosso id pra cá, ponto db, tá, primeiro, se file underline existes, a gente passa o nosso f pra cá, bom, então aqui a gente vê, tem o nosso diretório, né, o pf, mais o id aqui, tudo certinho, ponto db, nosso string, aqui embaixo a gente tem o file existes, a gente verifica se esse arquivo existe, se existir, vamos exibir, se não, um return vazio, vazio, então bem simples, né, a nossa lógica, se existir, vamos dar um add, depois a gente vai fazer outras coisas aqui, se não existir, retorna vazio, aqui na nossa home, aqui a gente vai fazer if, ou melhor, a gente vai ter aqui o, vou chamar de r de result, que vai ter uma nova instância de app, e ele vai chamar pra gente, o método, get url by id, tá, e o nosso id, está aqui na variável u, ok, o que a gente pode fazer aqui agora, if, r for igual vazio, então, ation url, ou melhor, invalid url, eu acho que é isso, tá, ele deu um i aqui na linha 6, a gente tem que fechar esse cara aqui primeiro, né, e deleta um parênteses aqui, ficou sobrando, app na linha 6, deu erro, tá, app na linha 6, uso indefinido, ah tá, é porque aqui a gente precisa do nosso config, né, então, config.php, ok, invalid url, não sei porquê, mas, bom, se bem que aqui o nosso result, aqui embaixo, ele não devolve nada, né, ele só tem um et aqui, e vamos retornar aqui, ok, vamos ver se vai dar boa, né, ok, se a gente passar qualquer outro nome aqui, ó, invalid url, vou voltar uma aqui, tá, e por que deu esse erro? Porque a gente tem um et e não devolve nada, então, por padrão, ele estava devolvendo nulo, nulo e zero, ali pra, nesse nosso caso, é a mesma coisa, tá, então, se a gente colocar uma url definida, ele vai fazer isso daqui pra gente, beleza, então, aqui, o nosso arquivo existe, isso quer dizer que a gente vai decriptografar esse cara, e pra isso, a gente vai fazer uma lógica bem bacaninha aqui, ó, bem parecido com o que a gente já fez antes aqui em cima, ó, então, a gente vai ter aqui o file.getContents, é isso mesmo, a gente vai ter aqui o file.getContents, objectData, vou chamar de f, então, aqui, vou chamar de short, então, short, setAxis, vai receber o que já tem lá dentro, então, short, getAxis, plus, plus, eu acho que isso funciona, vamos testar, deu erro na linha 54, primeiro a gente tem que colocar um returnOK aqui, né, na linha 54, setAxis, mais um, é, plus, plus aqui não funcionou, tudo bem, o que a gente faz agora? Agora, eu só preciso ver se esse W aqui, galera, se ele, a gente vai ter que copiar isso aqui de novo, não tem como, né, isso aqui a gente vai ter que copiar pra gravar lá, só que eu não sei se aquele W, se ele apaga o conteúdo e escreve de novo, porque a gente precisa disso, tá, vamos comentar aqui, readFile, e aqui a gente vai ter o nosso writeFile, aqui, short, getURL, né, a gente tem que devolver a URL que a gente encontrou ali dentro, e eu já volto, isso mesmo, ó, o write, ele deleta todo o conteúdo, se ele existir, né, é, deleta todo o conteúdo do arquivo, se não existir, tenta criar, no nosso caso, ele já existe, tá, então, aqui, bem simples, ó, a gente vai ter que abrir a conexão com o nosso arquivo, qual arquivo? File, deixa eu só identificar isso aqui pra ficar melhor, a gente abre a conexão com o nosso arquivo, aqui eu vou chamar de new object, a gente passa essa conexão pra cá, né, a gente tem a conexão aqui, passa pra ele abrir aqui, detalhe, enquanto o arquivo estiver sendo lido, carregado, processado, ninguém consegue manipular ele, tá, tá, então, teoricamente, não dá pra duas pessoas mexerem no mesmo arquivo, isso vai de encontro, vai, é, é, em contramão, em contrapartida, com o que eu falei lá atrás, né, a gente tem um arquivo com vários, um único arquivo com vários, várias instruções, mas tudo bem, e aqui, a gente fecha o nosso arquivo e devolve a nossa URL, então, tudo certo, tudo ok, aqui no índex, a gente vai ter que fazer o seguinte, else, header, então, header, cabeçalho, aqui, location, dois pontos, e vamos concatenar aqui fora mesmo com R, né, e eu acho que vai funcionar, o que vocês acham? PAM, arquivos na linha 12, faltou um ponto e vírgula algum, né, aham, funcionou, ok, vamos copiar esse outro cara aqui, CTRL C, CTRL V aqui, mandou pra cá de novo, e agora tem que ter aqui os nossos acessos, uhul, deu erro aqui, ó, é, deu um erro em panel na linha 64, 64, então, vamos lá em panel na linha 64, 64, 64, get id, ok, barra n, hum, tá, ele colocou o n ali, por algum motivo, tá, vamos deletar esses caras aqui, e na próxima aula a gente resolve isso,